O que é isso? Não está na paquetaria não, Rodrigo. Cai nas casinhas aqui do lado. Eu estou caindo aqui na casa do lado. O que é isso? Seu mapa está para trás. Tem que descer. Está por aí. A gente está descendo aqui? Não, estou falando que está por aí seu mapa. Eu vi ele aí. Não, estou procurando a bolinha laranja. Nossa, minha. Só vem fama, só fama. Só vem fama. Um gosto de fama. Ah, não foi um gosto de fama. E agora tem ninguém aqui não. Por enquanto eu também não vi ninguém não. Já lutou tudo aí que tinha nas nossas casas, hein? Essa... Esse daqui que eu tô não tem nada É você que tá andando? Sou eu Mas aqui perto? Eu tô do seu lado aí, ó Para de andar Ah, é você, eu pensei que era outra pessoa Você já entrou nessa casa? Já Na grande? A grande já A grande já Então vamos para a frente logo E as outras lá de lá de trás, já entrou? É porque seus passos parecem que é outra pessoa, entendeu? Ó, tem capacete aqui Você pegou capacete com capacete E tem colete dois aqui Embaixo Aí o capacete verde E o colete dois ali Embaixo Lá na escada Tem uma função aqui Já passei para a tua casa já Tem um estoque leve dois aqui Tem um estoque leve dois aqui 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 em cima tem uma emissão de doze Deixa eu ver Você pegou os fogos de artifício? O que é a... Oi? Você pegou os fogos de artifício que estavam aqui? Peguei um fogo de artifício E achei um negócio amarelo na outra casa lá Tá dentro da zona de boa Então daqui a pouco os caras da factory só olham aqui Você vai usar o silenciador? Vou Você está usando mesmo aí em alguma arma? Senão você manda para cá Estou usando nas duas Estou usando na... Da CNG Estou usando na FAMAS Você quer um silenciador? Não, a minha não cabe não Eu pensei que cabia Essa daqui é a... P90 Eu só deixo uma só Com o silenciador Ela é na escada Dentro de alguma área aqui Eu fui nessa casa aqui Só troquei o diário Mas eu não deixo de mim Vai querer subir? Vai me... Me esperar, né? Agora Quiser subir não sobe Aproveitar que não tem Como é que eu estou arrumando aqui Ninguém aqui E você, bora subir Para que você quiser subir Pajú Estou subindo então Vamos parar nesse galpão primeiro aqui Aqui Olha lá Olha lá Se tiver uma VSB Se tiver uma VSB Se tiver uma VSB aí Você deixa para mim, viu? Se tiver me mirar 4X também Tem não Só tinha um capacete 3 Já peguei Você já tem ainda Já Tem 79 Tem uma mira duas vezes Provavelmente alguém vai descer Tá aí Parado onde você está Preciso Eu já peguei Ó, está vindo um drone aqui Já saí Mas ele vai lá para cima Nem vai pegar para nós É, eu vi Não pegou nós Eu estou aqui atrás escondido Não vai descer Não vai subir Não vai subir Gente, Daniel Não, eu estou olhando para outra porta Olha pela porta da frente Provavelmente o cara vai descer Qual porta você está olhando? Eu estou olhando para aquela outra lá de fora Eu estou olhando para o sentido 150 165 Estou olhando para a porta Estou olhando para um S95 A porta lá de trás É esse mesmo Mas tudo, tudo bem Nossa, mas a gente está bem no meio da área mesmo Então Se mexe não, acho Já tem alguém subindo aqui Não 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 Mas dá para ouvir quando as pessoas saem correndo, entendeu? Fica aí, vai aparecer alguém Cai o outro perto, um pouco perto de nós também Você que colocou bom, mano? Não Está vindo alguém Aí, ó Tem dois, hein? Não tem bala? Agora Pega as coisas a Deus Fica escondido, vai Calma que uma está bugando aqui Ai, mira 4X Ah, já pegou a panela Vai, pega Tem mais mira 4X Eu quero mira 4X Cadê o outro, cara? Está aí, está perto do drone Ou do airdrop Nossa, não tem nada De novo Ai, caramba Ai, caramba Essa foi Zip, hein? A minha com o silenciador não atira, velho Que é o silenciador? Não, a minha não cabe o silenciador Ela não mata, tio Com o silenciador Fica de olho naquela outra porta Que você estava olhando lá Que eu fico de olho aqui na frente Do airdrop, tá? Você está olhando para a outra porta? Amém, deixa Agora eu estou Então fica Isso, fica olhando para a outra porta Que eu fico vendo se alguém Encosta aqui Está descendo um Espera descer, espera descer Um, dois, três Calma, calma Agora? Calma, calma Calma Cadê, cadê? Ó, eu estou lá em cima Lá em cima Estou passando Matou? Não Vai para o outro lado Já foi Já era Olha Tem uma grossa aqui Tchau Pega ela então Calma aí Rodrigo Vai longe não Calma que eu estou pegando aqui Não, estou aqui Está vindo o drone Você matou os dois Caramba, não matou? Matei os dois Você matou dois, não foi? Foi Você matou dois Já de baixo Matou o verde aqui de cima Aí, ó Vamos para aquele E os outros? Calma aí Deixa eu curar a minha vida Vou curar a minha vida E os outros? Os agropeiros Estavam perto da gente Não tem nada lá Tem um cara ali em cima Aonde? Não, mas estava bem longe Nós vamos para lá Vamos para lá Vamos para lá A sua A sua Está sendo exposta Que caramba Sabe? O drone é filha da mãe Ele foi para lá E voltou Você vai por esse lado? Vai por esse lado aqui Que eu vou dar as voltas Ah, silenciador de novo Nossa, essa M249 É corre Eu vou entrar aqui na casa Fica aí Fica aí Fica aí de boa Se esconde aí no cantinho Fica olhando para todas as janelas Ó, mas vai ganhar essa, hein? Só tem mais dois, hein? Só tem mais um, Felipe Dois é nós Só tem mais um É, mais um Mais um Parece que ele morreu, né? Já viu o cara? Onde ele está? Ele está lá para cima, olha Olha o cara aí, olha Não estou nem vendo ele Está no gelo aqui, olha É isso aí, olha Ainda ganhando um fogo de artifício, hein? Valeu Está barrando Só tem mais onço É isso aí, olha o cara Tchau.